Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... Tudo começa com um acúmulo, na verdade, de problemas sociais que têm origem, como em toda a América Latina, na colonização e no processo de formação dessas economias dependentes. Então, a Guiana é um território ultramarino da França e, quando se compara os dados sociais de lá com os da França metropolitana, a gente percebe uma grande diferença. Por exemplo, na Guiana tem um índice quatro vezes maior de homicídios que em Marseille, então a violência é muito grande. Um em cada quatro famílias está abaixo da linha da pobreza. O desemprego é de 22% na Guiana, enquanto é de 9% na França. 40% dos jovens deixam a escola sem se formar, então sem um diploma. Falta hospitais, escolas, saneamento básico, trabalho, o crescimento demográfico é muito grande, principalmente em virtude da mineração e da atração de imigrantes. Então, isso tudo gerou um caldeirão, digamos assim, que acabou desembocando nessas manifestações. Essa estafa da população acabou sendo organizada através de duas organizações. Uma que é a UTG, que é a União dos Trabalhadores Guianeses, e a outra que é a Les Saint-Saint-Fré, que são os 500 irmãos, que é um grupo que se formou em fevereiro contra a violência, porque aconteceu um assassinato de um jovem em Cayena, capital da Guiana, e se formou um grupo de paz contra a violência na Guiana. E esses são os dois principais grupos que estão mobilizando o povo de lá, ainda que hoje tenha se somado uma diversidade tremenda de grupos, desde os povos indígenas, lá são seis povos, até a associação de pequenos e microempresários. Teve a greve geral, que mobilizou praticamente o país inteiro, gente vindo de todos os lugares para a capital, e iniciou um processo de negociação. Como está esse processo agora? Nesse processo da manifestação, é até importante dizer que não foi só a greve, foi a greve, foi uma série de manifestações, foi o corte de várias rodovias, o aeroporto foi fechado, o acesso à base de Curu, que é uma base espacial que a França tem lá na Guiana, foi fechada também. Então, um país que tem 250 mil habitantes, um território do tamanho de Portugal, que tem 10 milhões, teve uma manifestação mais importante de sua história. Enquanto à situação da negociação, o presidente francês enviou para a Guiana francesa a ministra de Ultramar, o ministério de Ultramar é o ministério que veio substituir, depois da Segunda Guerra Mundial, o antigo ministério de colônias, e a ministra R.K. Barré, que é uma ministra mulher, negra, vinda de um dos protetorados franceses no Oceano Índico, ela pediu desculpas ao povo da Guiana e disse que juntos eles podem construir o cotidiano, mas também o futuro da Guiana. Então, você veja que o papel desempenhado por ela em manter, digamos, uma unidade entre a Guiana francesa e a França metropolitana. Ela esteve lá junto com o ministro do interior da França, eles apresentaram uma proposta de 1 bilhão de euros, voltada para alguns dos pontos levantados pela população. Só que o documento que foi apresentado pela população, que tinha mais de 400 páginas, ele elencava muitos outros pontos que não foram atendidos, então foi uma unanimidade do povo rejeitar essa proposta. Eles esperavam, no mínimo, um pacote que tivesse 2 bilhões e meio de euros. A greve geral foi tocada pelo sindicato União dos Trabalhadores Guianeses, que reúne 37 sindicatos do país, os principais sindicatos. Mas ela se expressou não só na greve em si, como em uma série de outras manifestações. Então, por exemplo, os grupos indígenas, são 6 povos indígenas da Guiana francesa, se aderiram às reivindicações do povo, mas apresentando suas pautas específicas. Então, por exemplo, a questão contra a mineração, contra as barragens que estão sendo construídas. O mesmo aconteceu, por exemplo, com o grupo Buxineng, que é um grupo próximo ao que são os quilombos aqui, mas em que manteve, durante o processo de fuga dos escravos negros, ainda no período de escravidão, uma identidade linguística ainda muito grande. Então, são grupos que vivem na Guiana, mas que mantêm as suas línguas originárias, mesmo sendo negros. E esses grupos também apresentaram as suas reivindicações. Na Guiana francesa, já existem dois partidos formais, que são partidos independentistas. Um é o Movimento de Descolonização e Emancipação Social, o MDS, e o outro é o Wawahri, que é, até a referência desse nome, é uma referência a um dos povos originários lá da Guiana francesa. Esses partidos são minoritários diante dos partidos hegemônicos, que são, inclusive, partidos próximos dos partidos francês, o Partido Liberal e o Partido Socialista. Mas, nesse momento, a gente percebe muito, por exemplo, a presença da bandeira da Guiana francesa nas manifestações. Então, tem um certo espírito de autonomia. Ainda muito ingênuo, ainda não tem uma organização que possa levar, por exemplo, a um processo de independência. Mas, ele já tem uma noção de que precisam de mais autonomia, e de que o Estado francês não trata eles como tratam os franceses metropolitanos, por exemplo. E é importante dizer que isso tudo está acontecendo em meio às eleições presidenciais na França. As eleições presidenciais na França acontecem ainda em menos de um mês, e isso tem afetado muito lá, né? Inclusive, na mídia francesa, parece que se descobriu a Guiana hoje, a Guiana francesa. Até então, não se sabia o que era a Guiana francesa. Alguns chegaram até a achar que era uma ilha, quando, na verdade, é um território do tamanho de Portugal. Então, isso revela um certo desconhecimento e desprezo da França metropolitana pela Guiana francesa. Como é que tu analisas isso, né? Sendo ainda uma colônia encravada dentro da nossa América? É, isso até a gente pode analisar desde uma perspectiva da geopolítica, né? O que tem de especial na Guiana francesa, né? A Guiana francesa é um ponto de mineração do ouro. Isso, inclusive, atrai muitos brasileiros para lá. E chegou a levar o Estado francês, ao mesmo tempo em que, para viajar à França metropolitana, fazer turismo, a gente não precisa de visto, para conhecer a Guiana francesa, você precisa de visto. É o único território que pertence à França em que um brasileiro precisa de visto. A Guiana tem 98% do seu território coberto pela floresta amazônica. É um espaço de biodiversidade tremendo e lucrativo, que pode ser utilizado desde a indústria de cosméticos até a indústria farmacêutica, né? É um espaço de turismo também. Lá está a base espacial de Curou, que é uma base que pertence à França e atende à Agência Espacial Europeia. E tem uma questão da geopolítica, que é a posição estratégica nela. Se nós olharmos o mapa da América do Sul, a gente vai perceber, por exemplo, que o norte tem a Guiana francesa, um território que pertence à França, uma das últimas colônias na nossa região, enquanto que o sul tem as Malvinas, que pertence, né? Foi anexado, enfim, pelo Reino Unido da Grã-Bretanha. Então, não é à toa que esses dois territórios estão em posição estratégica. Isso permite para a OTAN e para a Europa um controle muito maior sobre o Atlântico Sul.